Olá, concurseiro. Olá, concurseiro. Estou aqui na cidade de Maragogi. Muitos converseiros perguntando, professor, esse concurso tem aí vagas para a Guarda Municipal, para agentes de trânsito. E para tirar todas as dúvidas, eu vou conversar agora com o Rodrigo Lira, que é o supervisor do trânsito aqui na cidade de Maragogi. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os converseiros aí que estão pegando. É maravilhoso. É um ET, por isso que vem fazer concurso aqui, ele até vem morando. É um paraíso aqui, né? Paraíso, paraíso. A gente mora aqui nesse mar aí, pertinho da gente. Estou atravessando aqui a terminada. Bom, Rodrigo, em relação à diferença entre agentes de trânsito e guarda municipal, o senhor falou que não existe, no momento, guarda municipal. É a parte desse concurso que teremos a existência da guarda municipal, senhor? Isso. Nós tínhamos a guarda municipal aqui na cidade, ainda mesmo a fazia parte de trânsito, a fiscalização de trânsito. Foi extinta a guarda municipal e ela vai ser, de fato, de direito com concurso público. Qual a diferença hoje da guarda municipal com o agente de trânsito? A guarda municipal é exclusiva para cuidar dos governadores públicos, colégios, maternidades, onde o agente da guarda municipal, ele vai estar lá para cuidar do patrimônio. Enquanto o agente de trânsito, a gente está no dia a dia na vida para educar, para fiscalizar, para mudar. E não é tanto o nosso trabalho. O nosso trabalho é mais educar e levar o cidadão à educação de trânsito. Atualmente, o nosso trabalho é mais educado. Hoje, nós temos um pouco, uma parte de seis agentes, dois fiscais e um pouco de trânsito. A maioria dos nossos clientes. Em relação a esse trabalho, o agente de trânsito, o nosso trabalho é mais educado, o nosso trabalho é mais educado, o nosso trabalho é mais educado, e o nosso trabalho é mais educado. A partir do concurso, deixa de existir essa empresa, porque vamos assumir que esse profissional não sabe. Isso. Por lei, nós não podemos contratar diretamente o profissional para estar na rua. A lei exige que tenha uma empresa decilizada, mas nós nos fornecemos o quadro hoje. Essa empresa hoje, ela nos fornece a lei de trânsito, agente de trânsito. Eu, como o senhor Pé do G7, eu vejo os fiscais que nós temos, que fazem parte do quadro da TEP de Grupo. Nós somos efetivados por hoje, a secretaria seria no S&P. E a partir daí do concurso, vai ser efetivado onde nós vamos ter cinco vagas no S&P de guarda e agente de trânsito, onde nós vamos ter o trânsito municipalizado a partir desse concurso. Nós temos o trânsito municipalizado. Nós agimos na rua que toda situação de multa ela é feita através da polícia militar. Não é feita através da gente. A gente segura, a gente manda para a polícia e a polícia, ela que a rua hoje. A gente faz a fiscalização normal. Porém, o poder de multa parte da polícia militar. Então, até que nós temos um posto aqui na nossa... atrás de nós, que estamos tomando, que esse posto é um posto policial integrado. Você tem a oportunidade de conversar com a gente, onde a gente tem integração com a polícia militar, a polícia civil, corpo de bombeiro, defesa civil e a proteção municipal. Interessante esse trabalho aqui, Tom Cusero, da integração entre agente de trânsito, futuramente você sendo aprovado vai trabalhar aqui, com a polícia militar de Alagoas. Então, esse trabalho de integração é só na parte de multas ou também na parte de segurança? Esse trabalho de integração é totalmente voltado também para a segurança civil, tanto do trânsito como a segurança do cidadão. O posto integrado, nós funcionamos com a polícia, tanto no trânsito como a gente tem também a base aqui. Eles vêm, passam o dia aqui, passam a hora aqui, um pouco de bombeiro também. Um pouco de bombeiro, podemos atrair aqui em frente. Eles fazem o posto aqui também para salvamento, para a criança que perdida, o que acontece no trânsito, na aula de Alagoas. E também, bem como a polícia militar. Ela está sempre aqui, já posta, duas, três viaturas aqui fazendo segurança. Sempre aqui no posto da SMDB, a integração com nós, do Frensito. É um trabalho muito interessante, essa integração entre a guarda, a cultura guarda, atualmente a gente de trânsito. Alguma dica para esse concurso, que mora em Pernambuco, na Bahia, Paraíba, e sempre por cá, e sempre por cá, viu? Primeiro, o cartão postal, que aqui não já vai motivar você, como você vai estudar. Mas, tem uma dica em relação ao estudo, e também aquela questão de você realizar, fazer o concurso também, sabendo como funciona na prática. Não é só por dinheiro em si, sabe? Não funciona como a tua guarda, um agente de trânsito. Você poderia trazer essa dica, Cicê? Não, com certeza. É uma dica até que a gente está trazendo o pessoal para cá, para concorrer com o pessoal daqui. Mas, assim, brincadeiras à parte, o concurso exige que a lei permite que você venha em qualquer lugar do Brasil. Então, os concurso que tiveram oportunidades para vir para Maragogi, é uma dica que a gente dá a todo mundo. O nosso trabalho de trânsito é um trabalho árduo, porque não é visto com os olhos, a partir do momento que você está no transporte, tá? E tem muita gente, assim, que não tem a educação do Brasil. E acho que é tudo. Mas, que venham, que façam o concurso. A gente está aqui de portas abertas para receber todo mundo. E espero que não passe. Estou brincando. Brincadeiras à parte, como eu disse, a gente está aqui para receber todo mundo, e quem vier aqui passar vai morar nesse paraíso, vai além de ter a oportunidade de emprego, que hoje a gente vive numa decadência, está voltando a economia crescer, a gente tem esse paraíso de vida aqui e o custo de vida, a condição de vida aqui é muito, muito tranquila. Pessoal, eu coloquei o senhor Rodrigo na situação de Hitler, que ele trabalha aqui na cidade. Você sabe, quando tem concurso na cidade, você sabe aquela prefeitura, naquela briga que é, eleições do próximo ano. Você sabe, você entendeu a situação do senhor Rodrigo, então vai ficar chateado aí. Os comentários aí falando alguma coisa. Não, porque todo mundo se vê a gente sabe a realidade e ele, de fato, vai ajudar aqueles que já estão aqui, mas também, ele foi muito gentil conosco. Uma última pergunta em relação ao TAF, porque todo concurso para guarda tem teste de pinte, só que no edital não saiu. Uma vez que não está no edital, ele não vai ser exigido a defesa para a guarda municipal, como o outro. Eu falei com você em óbito, a guarda municipal hoje, ela não é apta a trabalhar, eu acho que isso também é um dos motivos de não ter o TAF e não é de tal. A guarda municipal é um que, inclusivamente, pode cuidar dos prédios públicos, porém, não tem poder de arma. Eu creio que, futuramente, tendo esse poder de arma, uma vez que o agente já esteja pronto, aprovado no concurso, ele vai ter... Será o próximo passo? O próximo passo vai ter as atividades, os treinamentos também, a gente está precisando. O nome do prefeito daqui? O prefeito daqui é Fernando Sérgio Márcio. Eu tenho um secretário? Nós temos vários secretários, que faz parte da comissão, perto dos municípios, até que não entende, tem que entrar em tratamento. A gente tem o secretário de administração, nós vamos falar com o Paulo Dígios, enfim, todo o corpo de secretariado, a gente aqui vai falar, pode até pegar isso, não esquecer o município, empenhado na situação do concurso para ajudar todo mundo. Essa pergunta perfeita, porque, quando tem concurso municipal, o concurso fica naquela... Eu vou participar ou não, mas a banca, ela tem uma experiência boa, e DHTEC, praticamente, todos os concursos das prefeituras lá de Pernambuco, no interior, essa banca realiza, não teve nenhum problema maior. Então, é confiar, até porque aqui a prefeitura também leva muito a sério esse concurso, com toda lisura, então, o concurseiro, lembrar, inscrições tem início dia 1º de maio, saem até o dia 31 de maio, e agradecer mais uma vez ao secretário Rodrigo, que foi muito gentil, e quando você vem aqui a Maragogi, tem aqui uma loja... Lembranças de Maragogi. Lembranças de Maragogi. Eu indico, meu, eu indico bastante. Então, você sabe como ser disciplinado será aprovado. Amigo, muito obrigado. Obrigado.